Fala, meu Deus do céu, beleza? Rapaz, estou de volta para comentar um tema aí, um assunto legal. Vocês que pediram aí, né? Eu fiz essa inquérito no Instagram. Não, fala de rapariga rica. Fala de rapariga pobre. Ah, vai ser o jeito aí, eu fiz umas consultas. Deixa eu logar aí o joinha de vocês, se inscreva no canal. Que a resenha de hoje vai ser pesada, catuca na pereba. Desde já gostaria de informar vocês que eu não conheço nada sobre esse assunto. Mas já ouvi muito falar. Já li alguns livros, fiz alguns estudos assim, observei algumas festas. Porque na verdade mesmo, não tem dois tipos de rapariga, tem três tipos de rapariga. Tem a rapariga rica, a rapariga pobre e a rapariga de vaquejada. Mas vocês ainda não estão prontos para a rapariga de vaquejada. Quando vocês amadurecerem, eu trago essa questão para os comentários. A rapariga rica. Primeiro que ela tem a ordem de ser chamada de rapariga. É garota de programa. E olha lá, que nem disso ela gosta também não. Elas são queigas, mas querem ser direito. A força, né? É uma frescura do caralho. Mas você já observa de longe, já sabe o que é. Todas elas, com aquelas marcas de biquíni, falsiê, né? Como é o nome daquele negócio. Bronzeamento artificial. Siliconizão nos peitos, que alguma bestalhada já deu. As unhas, né? Agora eu não sei o que diabo tem rapariga. Vai gostar de unha grande. Unha de rapariga é um metro e meio de unha. Toda rapariga rica tem unha exagerada demais. As pobres não tem porque lava prata ainda. A rapariga rica geração 2020 tem o que também? Um bico de botox. Toda ela tá... Parece um Kiko. Aí fala bicho é que estão miras. Andando errado no meio da rua, soltando um beijo. Aparelho de porcelana nos dentes. As pobres estão de ferro. Banda preferida da rapariga rica. A Locke. Vintage Cultura. Vai pro show de vida, a gente tá lá. Um monte de rapariga na frente do palco rica. Um olhando pra cara da outra. Isso não é brilhante, não. Isso é zirconia. E esse mega repodre. Celular da rapariga rica. Iphone. O Instagram da canga rica. 72 horas de foto de biquíni no limite. Sabe como é biquíni no limite? É quando ela posta aquelas fotos. Que fica na beirada de aparecer o sonho. O cabra fica arrudeando assim, ó. Pra ver se... Se consegue ver a boca do bueiro. Aí tem também uma foto de carro importado. Uma foto de um pôr do sol na lancha. Uma bela taça de champanhe, né? Claro. O Sandor Rosé. Vem que dê uma foto agarrada com um cantor famoso no camarim. Pra encerrar uma foto no restaurante chique. Um drink muscular na mesa. E o bom é a legenda que as raparigas usam. A vida é leve. Leva o tamanho da puma no rabo de quem tá pagando. Olha, só tem uma coisa em comum entre a rapariga rica e a pobre. Que é da raça. Porque rapariga é uma raça. A certidão de nascimento já tem lá. Rapariga. Ela pode ser filha de rico, milionário, como filha de pobre. Gorda, magra, preta, branca ou amarela. Quando nasce com o instinto de rapariga. Não tem quem segure. Ou tu vai me dizer que nunca tu viu sair uma patricinha pode de rica. Jogando o prequito no mato. É só o que tem, homem. Sofá, ela fica e quer rola. Sentei todos. Agora também tem a rapariga interesseira, né? Que é aquela que leva até as cuecas do rabo. Essa semana um amigo meu disse que a rapariga foi beber na casa dele. A pula não levou o controle da TV pra casa. Tá com o cara aí. Mas essas patricinhas tem muito. Elas que as bichas dão por esporte mesmo. Mas é outro assunto, deixa pra depois. Rapaz, nem eu imaginava que esse assunto rapariga dava pra fazer um livro. Eu vou desmembrar os tipos desse animal. Dá pra fazer várias teses. Fazer um documentário. Tipos de raparigas e as suas fases. Onde vivem e de quem se alimentam. Voltando a um assunto em questão, eu tô... Pelo amor de Deus. Isso não tava nem na pauta. Todas as espécies de rapariga tem uma coisa em comum. A fome. Um amigo fez ver Renan. Eu levei Rebeca Shoyo pra comer um sushi. Ela só faltou comer os palitos. Foi aí que eu descobri onde veio o apelido Shoyo que botaram nela. A bichinha do... A bichinha comeu umas 38 peças de sushi. Quando terminou, pediu uma lata de soda. Aqui eu tenho um gás da miséria. Eu paguei a conta pensando, rapaz. Eu vou deixar ela em casa. E vou deixar o motel pra amanhã. Porque essa moça é uma arma mortal. O tanto de peixe cru. De arroz e crementinhos que ela comeu. Ela vai cagar um samurai. Eu me livre. Nome de rapariga rica. Names, names. What's your name, rapariga? Elas capricham. Nome sobrenome, capricha. Paloma Finger. Rayane Valença. Daniele Saracaba. Virna de Andrade. Sabrina Vogue. Diferente das pobres. A rapariga pobre se lasca. Elas ganham o apelido em cima do seu maior defeito. Rude Balança Carro. Shirley Pescoço de Galinha. Josa Mestrui. Josa Mestrui conheceu o pescoço da bichona. Ela tinha a bunda pra trás. Parecia uma Mestrui mesmo. Jonaí Nistria. Ixi, Jonaí Nistria. Por onde anda, hein? O menino dizia que a barriga dela parecia a trena de uma aranha. Bete, olha de porco. Ritinha Boca Nua. Ritinha Boca Nua. A bichona blanqueira todinha, ó. Ritinha Boca Nua. Eita, que eu vi muita coisa nesse interior. Claudinha Carangueiro. É porque o bico dos peitos dela era pra fora, assim, ó. Parecia um rito de Carangueiro. Aí encerrava a varinha cinzeiro. Fumava três cartelas de Hollywood por dia. A bicha chega a ter uma geriva preta. Chega a minha ensalinha. Ela faz em voz. A voz comprometida do cigarro. Ai, meu Deus do céu. Puxa, gente. Ai, meu Deus do céu. Voltando ao assunto. Já quem que é pobre, rapariga, pode estar lá desmantelo. Cabelo vermelho. Não é ruivo, não. É vermelho. Sobrancelha desenhada lápis. Ligeiramente banguela. Quem não come ligeiramente banguela? É quando só falta dois ou três dentes. É besteira. Marca de biquíni não existe. A única marquinha que ela tem é do shortinho. Aquele shortinho de que toda a quenga tem. Ela adquire de tanto andar no sol quente de bicho. Tira a roupa e tá lá, burla branca. O chibinho cabeludo parece um peba no meio branco. Aliás, toda rapariga tem um shortinho jeans de estimação, né? Realçando aqui o capu de fusca na frente. Colado. O bicho é tão colado que eu acho que quando ela vai pra uma banha, tem que tirar na talhadeira. O bicho prega no couro, eu acho. O jeans já faz parte do brinquedo. Banda pra dileta, raça negra. E banda, aloba. Celular da rapariga pobre. Um motor G. E sempre tem o quê? Uma capinha transparente com uma nota de 50 dentro. Isso aí eu contei demais. É pra ela mostrar que tem dinheiro. Agora uma coisa que eu gosto que a rapariga pobre sabe o que é? Que ela é desaforada. Ela não leva pra casa o desaforo. Ela escolheu a banheira. Uma briga uma vez, uma rapariga pobre no meio da briga. Eu tinha, era adolescentezinho. Eu fiquei traumatizado. Até hoje eu me lembro. Tem que aquela coisa, mas... Ah, rapariga, você vai se rascar na caminheta. Com confusão maior do mundo. A mulher feia, olhou pra rapariga. Falou rapariga de sete macho. Aí a resposta dela foi o que me traumatizou. Ela olhou pra ele e fez... E se não gostou, bota o dedo no cu e rasgue. Eu fiz isso. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu disse, menino, tá o dedo no tom. E ela de festa, né? Eita, carrega da pete. Só pra encerrar. A rapariga gosta de quê depois da festa? Um aftar. Na casa de algum rico, né? Que tá na balada. Doida pra comer a geladeira toda do rapaz. Beber o xandão do padrinho que tá guardado. Já a rapariga pobre gosta de quê? Paredão de som. Aqui a gente chega e diz, Ei, já tá amanhecendo o dia. Junha o som, liga teu paredão pra nós ir lá pra frente. Oito horas da manhã, o caba passa na rua. Tá lá o paredão de som ligado. A rapariga com óculos escuros na cara. Falsinha, dão de cabana. Um copo de 500ml de montila. E ela só aqui no passinho. A chapinha já foi embora. A única coisa que tem na vida é a chave de casa, o motogelo descarregado. O tabaco é a vida que Deus deu. E só lá na diversão. Eita, é bom demais. Vixe, Jesus. Eu não sei como eu sei dessas coisas. Pois é, bandazilado, gostou do vídeo? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Quem sabe aí pode vir outros desmembramentos. Outros desmembramentos. Pronto, agora lascou. Outros desmembramentos desse tema. Escreve aí também nos comentários o que é que vocês sabem aí dessas coisas, as queigas. Bem do coração. É bem doce, papai. Eita.